Hoje, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, considerada dentro do meio católico, a padroeira do Brasil, certo? Eu, particularmente, claro, acho muito lindo, não só esse tipo de fé, mas também a vibração que é gerada por todos aqueles que no dia de hoje se voltem orações, gerando aquela vibração não só de pedido, mas de conforto, gratidão, certo? E é isso que nós precisamos. Em meu lar, por exemplo, somos devotos, sim, Nossa Senhora Aparecida, minha mãe, então, muito mais também. E somos espiritualistas, por que não? Certo? Tem algum erro se fazer isso? Claro que não também, certo? Você sabe que dentro do meio espírita, há um grupo, muito assim, de fraternidades, chamado de Fraternidade de Maria, Fraternidade Maria de Nazaré, que são representadas pelas Nossas Senhoras também, certo? Então, nada, nada, nada é por acaso. Se ela está aí nos dias de hoje, porque por detrás de toda essa devoção, há uma força maior regendo também. Então, o que eu peço a todos aqueles que, de repente, professam outra fé, que vão se respeitar, certo? Não vamos fazer como há muitos anos, em que ocorreu numa emissora, certo? Em que pregava cultos de cunho evangélico, em que um representante chutava a santa. Isso é absurdo, certo? Não, vamos ter não só o respeito, mas compreender e aproveitar essa vibração também que é gerada no Brasil todo, para também pedirmos por nós. É unirmos em oração, cada um professando a fé à sua maneira. Então, fica aqui a minha homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que abençoe o nosso Brasil, hoje e sempre.